Dentro de uma narrativa oficial brasileira ou dentro de um imaginário, a gente pode até falar de imaginário, tudo isso aqui se perde, né? A gente não... onde é que tá isso aqui? Cadê esse Brasil central, né? Nessa grande narrativa do Brasil? E, ao mesmo tempo, a gente instaura uma capital dentro desse espaço, né? Que essas pessoas, né? Eu digo que é um projeto ambicioso de poucas mãos também, né? De poucas cabeças. E a gente pode pensar um pouco na colonialidade do projeto de Brasília, que vem ocupar esse Brasil central de maneira arrasante, né? Claro que com todo um ideário, toda essa noção do projeto do Niemeyer, do comunismo, a igualdade social, mas que, ao mesmo tempo, é isso, né? Assim, que lugar que a gente tá ocupando, né? Então, a gente tá nesse cerrado, nesse lugar. E aí, é isso também, né? Como é que a gente constrói, pensa uma história da arte nacional? Ou como é que a gente pensa uma história da arte brasileira, talvez, a partir desse lugar, né? A partir dessas imagens? Ou como é que a gente busca mais um? Acho! w